Eu não vou Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar, não Eu não vou negar sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um pouco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender Que é o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar, você é meu doce amada, minha alegria Meu ponto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um pouco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor É o amor É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Sem você Sem você É o amor 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 É o amor